Fala, galera! Começando mais um Pedala... O que é esse cara aí, meu irmão? É algum convidado, produção, que veio pra hoje aqui? Ninguém me falou nada de um convidado? Dizem que eu sou um novo... Fala, amigo. Novo atleta do Flamengo, hein? Sou lutador. Como assim, meu camarada? Aqui, não, aqui é... Aqui é futebol, meu irmão. Aqui é futebol, é bola. O Flamengo aí, tô sabendo que Flamengo tá montando um novo time aí, uma equipe de lutadores aí. E eu quero fazer parte também, meu. Quero minha oportunidade, quero mostrar que eu sei, mano. Que eu sei lutar. Porrada é comigo, mano. Porrada é comigo. Tem nada a ver com luta, não. O Flamengo não tem equipe de lutadores. Não, a gente tem basquete, a gente tem natação, a gente tem futebol e outras modalidades aí. Mas luta? Como não? Luta, não. Como não, mano? Os caras estão sempre lutando aí, mano. Sempre que tem porrada aí, tá tendo porrada no Flamengo. Parece que você tá enganado, né, amigo? Sempre que tem um tipo de lutadores. Não, lógico que tem. É, tem brincadeira. Que isso, negócio desse... Quero fazer parte também. Quero fazer parte desse time aí, mano. O negócio é porrada, mano. Porrada. Só vi faltava essa. É, infelizmente, essa é a nova cara do Flamengo hoje. É, infelizmente, essa é a nova cara do Flamengo hoje. É, infelizmente, essa é a nova cara do Flamengo hoje. Flamengo hoje. Flamengo! 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 Tchau, tchau.